Olá amigos e amigas, o mundo enfrenta a pandemia do coronavírus. E segundo a Organização Mundial da Saúde e a Ciência, a melhor maneira de vencê-la é o isolamento social. E para o isolamento social as pessoas precisam de apoio do governo, apoio do Estado brasileiro. Foi assim que nós aprovamos na Câmara dos Deputados uma lei que já passou pelo Senado e foi sancionada pelo Presidente da República para ajudar 25 milhões de famílias brasileiras. São aquelas que mais precisam, aquelas que são autônomos e têm o seu trabalho na informalidade, onde cada família poderá receber até R$ 1.200, sendo R$ 600 por pessoa e a mãe, que é a chefe da família, ela também poderá receber R$ 1.200. E as pessoas para se enquadrarem, eles têm que estar inscritos no Cadastro Único. É um cadastro que as pessoas fazem para acessar as políticas de assistência social, ser um microempreendedor individual e a renda total da família não superar os R$ 3.135, que são três salários mínimos. O pagamento será feito pela Caixa Econômica e pelo Banco do Brasil através de uma conta digital. Portanto, nós da Câmara dos Deputados cumprimos o nosso papel de aprovar uma lei que apoia e ajuda as pessoas que mais precisam. Grande abraço e vamos juntos!